Saudações, amigos da rodovia. Meu nome é Rogério Carvalho, sou policial rodovia federal e estou aqui para lhe ajudar a compreender melhor a legislação de trânsito. Vamos lá. Hoje vamos falar de um assunto interessante. A nossa CNH vai mudar. De novo? Sim. Mais uma vez ela vai mudar. Ela já foi. Foi assim. Também foi assim. Foi assim. E agora vai ser assim. Sim, tá bom. E quando que vai ser essa mudança? O CONTRAN deu aos detrâns o prazo até 1º de junho para que eles se readequem à nova instrução que vem por meio da resolução 886 de agora, de 13 de dezembro de 2021. A partir do momento que for feita a adequação dos detrâns, as pessoas passarão a ter este novo formato. E se você recentemente conseguiu renovar sua habilitação ou tirou pela primeira vez sua habilitação e tem menos de 50 anos de idade, então daqui a 10 anos que você vai poder ter essa nova habilitação. Ah, mas se eu quiser ter essa habilitação, porque eu quero ter essa habilitação. Bom, caso você queira ter essa nova habilitação, você pode fazer alguns passos. Entre eles, se você for acrescentar alguma categoria. Por exemplo, a sua habilitação é para moto, aí você quer acrescentar também veículos, automotores de passeio. Aí quando você fizer a troca, o acréscimo, vai ter a nova habilitação. Caso eu for fazer alguma alteração de dados, como por exemplo, eu não sou a EAR, mas agora eu quero ser a EAR. Então você vai ter uma nova habilitação com uma nova, um novo modelo. E caso também, eu não vou fazer alteração, não vou fazer mudança de categoria, não vou acrescentar categoria. Se você tirar a segunda via, também vai ter a nova habilitação. Agora, vocês viram a mudança que há no design, nos dados lá, da nova habilitação que virá para aquela que está em vigor hoje? Não? Não perceberam nada, nada diferente? Vamos dar uma olhadinha. Olha lá. Nessa parte aqui, observe que temos aqui várias categorias, inclusive a ACC. E parece que nós teremos novas categorias, inclusive uma categoria específica para um veículo, uma outra categoria específica para quem tem um veículo e puxa um rebote ou semi-reboque. Só que a resolução, ela não fala como que será isso, se haverá uma readequação. Nós vamos ter que aguardar novas resoluções ou novas deliberações do CONTRAN para saber como que vai ser essa nova readequação, se as categorias que nós conhecemos como A, B, C, D e E vão ser de fato substituídas por essas daqui. Por enquanto, o que nós sabemos é que os letrâneos terão até o dia 1º de junho de 2022 para se readequarem. Até lá, vamos ter algumas surpresas. E talvez, quem sabe, até o adiamento dessa resolução aí. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Bom, estamos aqui. Qualquer dúvida, orientação, reclamação, pode vir em nossos canais. YouTube, Instagram, Facebook, podcast, tudo aí. PRF Digital. Valeu, pessoal.